Chega a partir de agora, estamos ao vivo aqui na tela do portal ITV CM7 Brasil para trazer atualizações do que acontece nos quatro pontos aqui da cidade de Manaus e mostrar para você as verdadeiras histórias daquilo que muitos não mostram aqui no CM7 você vai descobrir, com toda certeza. Eu já começo informando a todos vocês de um incêndio que aconteceu no bairro do Japiim, área sul da cidade de Manaus, onde em uma casa morava dois idosos. A população, quando percebeu que o incêndio estava tomando conta da residência no bairro do Japiim, foram lá e começaram a jogar água, a fazer tudo o que podiam fazer para tentar conter as chamas daquele local. E claro, o corpo de bombeiro em seguida chegou no local, a população deu jeito, conseguiu conter as chamas, controlar o fogo e aí foi só o trabalho do corpo de bombeiro para fazer o resgate. Você acompanha agora na tela do portal CM7 o exato momento em que o corpo de bombeiro chega na localidade e começa ali a fazer toda uma ação justamente de resgate. Eles já entraram na residência vestidos com roupas apropriadas aí de resgate para fazer o trabalho de tirar dois idosos, idosos que já são mórbidos e precisa ter todo um cuidado muito grande para fazer a retirada deles de dentro da residência. Tem vídeos do momento em que o corpo de bombeiro, um dos militares, conversa ali com essa idosa que foi resgatada dentro da casa no momento em que o fogo já tinha sido controlado porque os moradores, na hora que perceberam tudo, conteram tudo rapidamente e conseguiram fazer o controle e apagar tudo. Agora, graças a Deus, um resultado tão maravilhoso, uma notícia tão linda quanto essa da gente saber. Claro que teve também uma fiscalização e conselhos dos militares que, segundo informações, fizeram ali e realizaram uma vistoria na estrutura da residência e orientaram as pessoas responsáveis de ajudar a cuidar desses idosos de uma maneira melhor para que não pudessem passar nunca mais por isso. Um perigo muito grande que eles enfrentaram. Não poderíamos estar falando de uma morte, mas, graças a Deus, estamos falando de vidas. Vidas que foram resgatadas no dia de hoje, ali no bairro do Japinha, um princípio de incêndio que aconteceu em uma residência, mas a gente percebe aí que já estragou muita coisa na casa e, graças a Deus, não terminou em nenhuma morte. Mas dentro da residência morava um casal de idoso e esse casal de idoso poderia ter sido afetado graças aos moradores que, quando perceberam esse princípio de incêndio, controlaram rapidamente para que pudesse não haver um óbito no local. A nossa equipe de reportagem continua a levar para vocês informações do que acontece em Manaus. Aqui na delegacia, no primeiro distrito de agrado de polícia, foi preso um venezuelano. Esse venezuelano, ele está detido nesse momento, ele foi preso lá no hospital, 28 de agosto, ele iria buscar a moto do amigo dele. Quando ele subiu na moto errada, vizinho, ele acabou sendo preso pela polícia, detido no primeiro momento para tentar entender por que ele estava tentando subir numa moto errada. E aí, quando ele terminou de explicar, houve uma abordagem, ele descobriu que o homem era um agiota. E aí ele veio parar aqui na delegacia, já foi apresentado para a polícia civil e já sem conta dos procedimentos cabíveis aqui do local. O semissete agora vai circular nos quatro pontos da cidade de Manaus até uma hora da manhã. Você vai ficar informado de tudo o que acontece em Manaus aqui pela nossa tela. Eu peço que você continue ligado, conectado e, além de tudo, continue aqui com o Portal Semissete. Seu comentário é importante, o seu compartilhamento é importante, porque quando você compartilha, ajuda com que outras pessoas saibam e descubram o que acontece na própria cidade onde mora. O Portal Semissete fica por aqui. Deus abençoe. Essas imagens são de Paulo César, a reportagem é de Patrick Jones, vulgo vizinho, na tela do Semissete Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.